A segurança da casa da vítima mostra o momento em que os bandidos passam pela rua de moto e percebem que o empresário tira o carro da garagem. Ao esperar o portão automático fechar, a vítima é abordada pelos assaltantes, mas ele reagiu arrancando com o veículo. Um dos assaltantes efetuou um disparo de revólver, mas ninguém ficou ferido. A moto encostou do meu lado e aí quando eu li ele retrovisou, eu já vi o cara com arma e punho já apontando para mim. Como o portão já tinha fechado e eu vi que o rapaz estava atrás do carro, então a minha reação foi colocar a primeira e sair. Por que eu não sei. A marca da bala ficou na porta do motorista. As câmeras haviam sido instaladas na casa há uma semana. Mesmo com todo o aparato eletrônico, o empresário ficou traumatizado e teme que isso aconteça outras vezes. Sensação de impunidade, de insegurança e que até agora estou todo me tremendo ainda.